Não, não. Tinha aquela fradeira. Só para morrer. Havia as bruxas, havia as ricas, havia os pobres. Era conforme o dom que elas tinham. Por exemplo, morria aquela, após, se calha aquela, quando morria, dava-lhe um vassour para morrer, se não morria. Como é que era isso? Era um vassour para ir à casa. Era uma coisa qualquer. Segueja a mão e ficava com a morrer. Segueja a mão e ficava com a morrer. O que estiver ali perto, por exemplo, sempre era uma da família, não é? O que está da família, pois, oh, minha anja, tu vais a morrer, mas que te passa, qualquer coisa. E depois, se não lhe dava a mão, morre a morrer. Se lhe dava a mão, morre mais prestes. Nunca morres. Se lhe der alguma coisa qualquer. Pois, quem sabe já, não lhe dava a mão, quem não sabe... Pois, quem sabe que é bruxa, não lhe dava a mão, para ele ficar por fora. Dá-lhe um vassouro, e depois fica o vassouro, anda para ir a dançar um bocado. É isso. Depois é que elas se cobram mais, e dizem, ah, pois, é das bruxas. Pois, bem, não te daram a mão. Não ficava na bruxa também. E depois que outras, depois, ficaram a mão, morriam aquelas, mas ficava-lhe outras. Mas deixava-lhe um fado. Porque ele davam a dar a mão, se não dava a mão, não ficava, mas só dava a mão, pronto. E depois que muitos diziam que ele dava-lhe um vassouro. Dava-lhe um vassouro, pronto. Já eles não ficavam. Ficavam por fado. O fã das bruxas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.